E aí pessoal, nesse vídeo nós falaremos sobre as atualizações do Expresso Aeroporto da CPTM e os serviços do GRU Airport. Então vamos lá para a próxima tela. A linha é linha 13 Jade da CPTM e a grande novidade gente é a atualização em dezembro de 2020 pós pandemia. A tarifa agora é de R$ 4,40, ou seja, você pode utilizar o seu bilhete único para você poder usar o serviço do Expresso Aeroporto. Horários, ele vai estar funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. E os trens eles vão estar funcionando de hora em hora das 5 da manhã à meia-noite. Então aqui um exemplo assim, ele não vai direto agora, ele vai estar parando assim, saindo da luz vai passar em Guarulhos Secap e de lá vai para o Aeroporto de Guarulhos. E aqui vocês podem ver de hora em hora, 5, 6, 7, 8, 9 e até meia-noite. E no sentido contrário é do Aeroporto de Guarulhos, ele passa no Guarulhos Secap, depois ele passa no Brás e depois na Luz. E depois você chegando lá na Estação Aeroporto Guarulhos vai ter o serviço de transfer, o translado do trem até o aeroporto e os seus respectivos terminais. Lembrando que a tarifa é gratuito, o tempo estimado é de 15 minutos, mas dependendo de alguns casos eu acredito que vai pelo menos uns 30 minutos. Então de 15 a 30 minutos vai estar passando um ônibus para tirar vocês da estação de trem e vai estar levando entre os terminais. E aqui vocês podem ver o trajeto, quantos minutos demoram. E os horários é de domingo a sexta-feira das 4 da manhã à meia-noite e ao sábado das 4 da manhã até as 1 da madrugada. Então nós vamos agora mostrar o serviço utilizando na prática. E aqui nós estamos na Estação de Trem, Estação da Luz, mas para quem estiver vindo de outras estações é só você fazer a conexão sem pagar nada, é lógico. Então se você entrou com um bilhete único ou pagou os R$ 4,40 tanto do CPTM ou do metrô, é só você fazer a transferência dentro da própria estação. É que eu vou estar passando aqui na catraca, então é só pagar, eu já tenho aqui o bilhete único, então eu paguei os R$ 4,40. Aí passada aqui a catraca é só você virar a direita e você ir lá na frente e é você ir para a plataforma número 5. Então sobe aqui as escadas, a escada rolante, subindo você vira a esquerda e vai até o finalzinho. Vai indo, vai indo, vai indo, que vai aparecer a plataforma de número 5. Mas assim está bem indicado, vocês podem ver várias placas, então é só você seguir as placas. Então vai indo, vai indo. Aí lá no finalzinho vocês podem ver que tem algumas catracas. Aí chegou as catracas, eles estão desativadas, então é só você passar normalmente, não precisa pagar duas vezes não, é livre. Aí chegando aqui, aeroporto Guarulhos, é só você aguardar o trem. Então vocês sabem, conforme o comecinho do vídeo, o trem ele vem de hora em hora. Então no meu caso eu estaria pegando o trem das 7 da manhã. Então eu achei assim bem positivo, pois o trem chegou assim no horário, tipo 6h59. Então os trens eles funcionam das 5 da manhã até meia noite, funcionando de hora em hora. Então é uma grande mudança, pois acho que no, no, antes da pandemia, né, antes, antes da pandemia o valor era quase 8, 9 reais mais ou menos. E se eu não me engano, acho que os trens eles passam, vão de 2 em 2 horas, né. Mas agora está pagando assim uma tarifa simples e agora o intervalo de trens também é menor. E aqui eu vou estar mostrando a paisagem, né. Lá na frente vocês podem ver a Avenida do Estado. Do outro lado, assim, a esquerda, quando você estiver sentado, eu não recomendo, pois não tem nada o que ver. Você só vai ver essas construções. Então fica assim do lado direito, que tem pelo menos algo assim pra ver. Alguns galpões de trem onde eles fazem reforma. Então isso eu achei bem, bem interessante. Eu vou estar mostrando aqui por dentro. Engraçado é que no meu caso não veio aquele, os trens novos. Eles mandaram simplesmente o mesmo trem que é utilizado na CPTM. Então não veio com aqueles espaços pra bagagem, né. Então isso eu achei assim bem negativo. Eles não colocaram um trem específico para o aeroporto. Colocaram um trem comum. É lógico que no dia 1º que foi ontem, que foi a inauguração dessa linha novamente. É lógico que eles colocaram ou implementaram o trem novo. Mas tô vendo que assim na prática, no meu caso, que eu fiz isso, gravei no dia 2 de dezembro de 2020. Gente, o trem assim tá normal. Eles devem estar alternando entre o trem novo e o antigo, né. Mas, sei lá, tá. Não vi assim, não tinha espaço pra você guardar as malas, né. Então isso eu achei negativo. E o bom é que pelo menos aqui ele não para, né, nas estações, né. O trem assim é expresso, então ele vai direto. E aqui eu vou estar mostrando assim mais ou menos a velocidade. Eu fiz assim uma medição através do GPS. Então agora ele tá mais ou menos uns 70 km por hora. A média aparece assim 50, mas eu notei que vai entre 50 e 60 km por hora. E vocês podem ver na parte da direita que aparece 91. Esse foi a velocidade máxima dele, né. Então tá beirando assim a média 50 e 60 km por hora. Agora vocês podem ver lá embaixo que é a rodovia Ayrton Senna. Estamos passando numa ponte estalhada mais ou menos. E logo a seguir nós vamos ver a Dutra. Então a gente tá passando aqui em cima da Dutra. E se vocês verem aquele hotel lá no fundo, então quer dizer que o aeroporto já tá perto. Agora ele vai tá parando nesse Guarulhos C-CAP. E eu notei que por aqui, em que entra assim muita gente pra pegar esse trem. Então eu acho que são moradores que trabalham no aeroporto de Guarulhos. E que também moram assim próximo à região. Eles acabam pegando esse trem pra ir para o trabalho, né. Então eu vi que muita gente entrou nessa estação, Guarulhos C-CAP. E nós chegamos aqui à estação Guarulhos. Então assim, em matéria assim, comparado ao vídeo que eu fiz assim há dois anos atrás. Teve assim algumas pequenas melhorias em termos de tarifa. Em relação à disponibilidade de horários. E outra aqui, o trem assim, você saindo da Luz até o aeroporto de Guarulhos, vice-versa. Em média, ele demora de 30 a 40 minutos, tá. No meu caso assim, ele deu exatamente 30 minutos, tá. Aí você sai da catraca e é só você virar à direita. Então tá bem assim sinalizado. É só você seguir as orientações das placas. Atravessar aqui a ponte. Eu acho assim, eu gosto aqui, né. De ver essa visão da estação assim. Da avenida, então é bem bacana. Aí você desce a escada rolante. Então, comparado com o meu último vídeo, assim, é quase a mesma coisa, né. Outra também, né. Que aí você desce e vai ter o transfer do aeroporto. O ônibus que é servido pela concessionária, né. A Grow Airport. Então, eu lembro que há dois anos atrás, esse ônibus, ele só funcionava na parte da manhã, né. Se eu não me engano, né. Ele funcionava das oito até as quatro, mais ou menos. Então, pra quem, tipo, tinha que pegar o trem à noite, tipo, meio que tinha que se virar, né. Então, isso era uma das críticas que eu ia fazer, mas... Agora, pelo menos, o trem, ele funciona, né. Se eu não me engano, das quatro até meia-noite. E no sábado, vai das quatro até uma hora da madrugada, tá. Então, o ônibus, ele funciona de quinze em quinze minutos. Mas, se tardar, se demorar, vai mais ou menos de quinze a trinta minutos que ele vai estar demorando, tá. Uma crítica que eu faço nessa... Nesse Grow Airport, né. Desse ônibus. Em que, em plena pandemia, o ônibus, assim, tava lotado. Então, cara, isso é uma das coisas que eles poderiam, talvez, disponibilizar mais ônibus. Tá. Então, essa é uma crítica que eu faço. Aí, ele dá uma parada aqui no Terminal 2. Então, pra quem quiser descer, desce aqui. Aí, quem quiser, tipo, ir do 2 até o Terminal 3, você pode pegar o ônibus e fazer o transfer gratuito. Ou, se não der, você também pode caminhar, tá. Do Terminal 2 até o Terminal 3. Que também não achei, assim, tão longe. Eu acredito que, talvez, seja mais rápido você caminhar do que ficar esperando ônibus, né. E ficar no aperto. Então, nós chegamos aqui no Terminal 3, que era o meu destino final, pois eu tinha que... Eu fui, assim, encontrar um familiar, né, que tava chegando no Terminal 3, né. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem dessas informações. Eu recomendo, assim, bastante. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!